Um salve pra você que faz parte da família do canal Ricos do FIFA, eu sou o Lázaro e nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma análise de mercado muito interessante mostrando bastante resultado dos nossos trades, então aperta o cinto, se prepara porque mano, deu muito, muito bom o nosso trade Pra rapaziada que é nova por aqui, está conhecendo o nosso canal agora, aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais E pra quem quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, link na descrição e também fixado no primeiro comentário Lembrando que as vagas são limitadas e a sua participação é gratuita Bora lá pro conteúdo? Eu quero mostrar de cara o nosso lucro insano em cima de algumas cartinhas Boa tingue rapaziada, eu paguei R$ 1.500, eu paguei R$ 1.800, o mais caro eu paguei R$ 2.000 E eu vendi vários por R$ 3.500, Gabriel Paulista, paguei o mais caro R$ 2.000 também e vendemos ali por R$ 3.400 Alguns saiu até por R$ 3.700, mas a maioria por R$ 3.400, beleza? Ali ó, tem um ali por R$ 3.500, eu acho que os de R$ 3.700 eu já limpei, beleza? Então mano, perceba que tem muita carta vendida, isso é fora o que eu já havia limpado antes de listar outras cartas E é isso, o Bartra não foi um lucro tão bom, paguei R$ 1.200, R$ 1.300, vende por R$ 1.700, mas é isso O Nacho, paguei R$ 1.000, vende por R$ 2.200 O Hermoso, aí eu tenho o Hermoso aqui ó, que eu paguei R$ 1.300 Lembra quando a gente tomou aquele prejuízo com o Hermoso? Que eu paguei R$ 3.000 e tive que vender por R$ 2.500? Pois bem, dessa vez ele deu lucro, eu comprei por R$ 1.300 e vendi por R$ 2.800 O Conde, paguei R$ 1.600, de R$ 1.300 a R$ 1.600, botamos pra vender ali por R$ 2.200 e saiu gostosinho Teve até o Maluco Bronze aqui que saiu também no meio, mas é isso Ainda temos muitas cartas pra vender, perceba que eu tenho aqui apenas R$ 173.000 Coens Então eu tenho, mano, é muita, é muita, é muita carta pra vender E pra isso, rapaziada, a gente vai fazer aquela análise de mercado Bora lá, vou abrir aqui o nosso querido Futbin Vou mostrar pra vocês o conteúdo que tivemos hoje Mano, na minha perspectiva, não é o conteúdo tão bom assim Não é, tá? Se você olhar aqui ó, o DME de Icon, tá uma bosta Tá? 76% da rapaziada desaprovando O que está razoável aqui ó, são os DMEs de Upgrade 82 E o do Kuzawa aqui, mano, não tenho o que falar, velho Eu analisei a carta na parte da tarde, é uma carta muito ruim O cara tem que ser muito trouxa pra fazer esse DME Desculpe se você fez, por favor, não se ofenda É, vai ter que ser muito trouxa pra fazer esse DME, cara Se você for comparar o Mendy que tá, acho que 20 e poucas mil coins lá É, o Mendy vai fazer a mesma coisa que o Kuzawa, viado Não tem diferença nenhuma, pra que você vai fazer uma porcaria dessa? A não ser que você seja modinha e quer Ah, eu quero esse cara no meu time Então vai, velho, pede coins aí, se lasca também É uma questão de inteligência estratégica E eu fico puto quando eu vejo o cara pegar É, quanto que tá? 165 mil coins, que tá o mais barato ali E entregar um DME ridículo Se o Mendy faz a mesma coisa Talvez o Mendy seja até melhor do que essa carta Pra mim, no meu ponto de vista, não faz nenhum sentido E aí, rapaziada, o que que eu fiz? Eu gravei o vídeo, né, de análise de conteúdo Postei e... É, falhou a voz, falhou Postei às 16 horas E esqueci, velho Esqueci de botar a porra das cartas pra vender, mano Esqueci completamente Aí, o... Teve um jogo aqui Deixa eu ver até quem que foi, mano Deixa eu até ver quem que foi aqui Lá do grupo ricos do FIFA Se você não faz parte do grupo, você tá perdendo A grande oportunidade Deixa eu ver se eu acho aqui quem que foi É tanta mensagem que a galera manda Nossa, puta que da merda Não vai ter, mano Ah, ele mandou assim Mano, o Lázaro deve tá muito feliz com os Gabriel Paulista Batendo 3 Aí o outro colocou assim, ó No Xbox já tá 3,400 Tá caindo Ou seja, ele tava 3,700 no PS4 Foi na hora que eu consegui vender alguns E eu tinha esquecido Aí depois eu botei pra listar, né Agora, eu acredito que já baixou A gente vai ver a precificação deles ali E aí, rapaziada Qual que é o meu ponto de vista? Qual que é a estratégia? Eu não aconselho que você faça investimentos agora Por quê? Temos a tela de confirmação, tá? Eu mostrei aí no vídeo das 16 horas também Aqui está confirmado que teremos o início dos TOTs lá no dia, na sexta-feira Teremos o início dos TOTs E aí nós não sabemos como que o mercado vai ficar A única coisa que eu posso te garantir É que o único trade que vai continuar dando bom É o ouro no rato Você vai comprar ali 600, 800 cões E vender por 900, 1200 cões Que é o que a gente mais faz E é o que mais dá resultado Sem nenhuma sombra de dúvidas, tá? Mas, para tirar o nosso desencargo A gente vai analisar o mercado como um todo Começando aqui pelos Overs E aí o Overall 83 Subiu um cado aqui, ó Ontem tinha muitos por 1.500 cões Hoje já tem poucos por 1.500 A maioria ali na casa de 1.800 Ah, os 84 Subiu bem pouquinho Bem pouquinho Pelo menos os piores aqui Ah, e basicamente É isso Olha o coma, mano Esse coma aqui está muito barato, viu, rapaziada Deixa eu abrir ele aqui Só para tirar o desencargo É, aqui Ah, os 85 Teve alguns que subiu bem Teve alguns que subiu bem Outros não subiram tanto assim Tá, mas teve alguns que... Muito bem É, e os 86, mano Aí os 86 tiveram uma pequena subida Tá, nada absurdo assim Mas tiveram uma pequena subida Então, Carvajal Que a rapaziada estava comprando por 23 23K Chegou a bater 27 hoje Eu não consegui vender nenhum dos meus Porque eu imaginei que ia ficar um pouco mais caro E... Botei por 28 Então, nenhum dos meus saíram, tá? Ah, deixa eu... Eu vou insistir Eu vou insistir Eu vou voltar aqui, ó Porque tem um resultado de trade da rapaziada aqui Eu vou insistir Vou tentar ali achar por 16... Opa! Peraí, peraí, peraí Achei 15 e poucos Então, aqui, ó O maluco fazendo trade aqui, ó O Luan fazendo trade com o informe Aqui, ó Aqui, ó Esse daqui, ó O pareiro O pareiro aqui, ó O Samuel vendendo por 22K Por 22K Aí teve paciência, lucrou Por quanto que o pareiro estava saindo? Vamos ver aqui Qual foi a possibilidade de compra do pareiro Ah, já caiu, né? Já caiu E, ó Se ele comprou por 17 e vendeu por 22 Vendeu ali por 22 Já teve um lucro razoável, né? Interessante E aí, rapaziada O mercado subiu E depois voltou a ter uma queda Não foi uma queda tão grande Mas tivemos uma queda Ah, não é uma carta tão interessante assim, não, né? Achei que o Coman seria uma carta muito mais interessante Não é Eita, porra Fechei o caralho aqui Peraí, peraí Ah, beleza Falamos ali do overall Que subiu Depois caiu Não subiu aquela coisa toda E eu acredito que amanhã A EA vai mandar mais um conteúdo Pra subir, rapaziada Por quê? Qual que é o meu ponto de vista? Ela não quer que a gente invista novamente É fato Ela não quer abrir uma janela de investimento pra nós É E qual é a janela de investimento que nós teremos? Premiação do Division Rivals e do Food Champions Quinta-feira de madrugada É onde a rapaziada tá investindo massivamente E aí, qual que é a ideia dela? É deixar o mercado bem alto amanhã Deixar o mercado bem alto Porque quem tinha os investimentos Vendeu hoje A maioria da galera vendeu hoje Beleza Aí eles vão esperar quinta-feira pra comprar Quinta-feira vai tá passando mais caro Então qual que é a estratégia da EAE no meu ponto de vista Que eu imagino que vai acontecer amanhã? Amanhã ela manda alguma coisa pra raipar bem Essas cartinhas de overall mais baixo Então de 8,2 a 8,4 é tendência que suba amanhã dependendo do conteúdo que vier Pra que na quinta-feira Pra que na quinta-feira a galera não consiga investir tanto assim Entendeu? E aí Um bicho cabuloso aqui E aí A ideia é qual? Vem os totes A galera começa a abrir os pacotes E aí o mercado começa a cair Tá? No meu ponto de vista Só é inteligente você abrir os seus pacotes Quando estivermos Quando tivermos né Todos os totes Saindo em pacotes Pra que você aumente as suas chances de tirar um totes Isso é muito mais inteligente Do que ficar hypado demais com o evento Rapaziada Hype demais Faz muito, muito mal pra todo mundo Beleza? Não vai nessa onda Muita cautela aí Bom Vamos analisar aqui as nossas cartinhas agora Aquelas cartinhas super especiais Que a gente curte pra caralho Vamos lá Aqui O ouro não raro Vamos botar também E os 83, 84 aqui Vamos de ouro não raro primeiro Hieray 1700 Pinigo 1600 Rugani 12, 12, 100 Diop Caldarra Gabriel Zangadou Mi É Unai Izo Alvará Tá Agora Vamos falar aqui do Será que é o nome dele, cara? Aquele cara lá do Manchester City Porra, velho Fugiu o nome de cara Tá, já sei aqui, ó O Stones É, o Stones e o QN Errado Vamos fazer uma breve análise aqui do Stones Mano, esse bicho tá chato, velho Tá tendo toda hora no móvel aqui Fazendo barulhinho chato pra caralho, velho Ó, o Stones tava 3,300 ontem Continua praticamente a mesma coisa Eu imaginei que ele poderia ter subido Nem tanto É assim que se escreve É Por 1100 Cara, essa cartinha do QN aqui, ó Se realmente ela vier em form Ela tem um grande potencial pra trade Tá, ela tá muito barata É É uma carta que eu pretendo investir nela de hoje pra amanhã Vou comprar um cadinho ali Pra ver o que que vira Então, beleza Então, essas duas cartas aí O Stones também eu pretendo investir O QN e o Stones aí Duas boas cartas pra gente poder comprar Tá, o restante aqui a gente já falou Não vou dedicar muito mais nosso tempo, não Isso daqui eu vou deixar por último Que é a cereja do bolo É E aí eu venho aqui, né O Moutinho subiu O Acerbi subiu pouco O Marcelo subiu pouco O DeVridge continua a mesma coisa Atenção, atenção O DeVridge continua a mesma coisa O Felipe quase a mesma coisa Valorizou mil coins ali O Titi, eu não lembro do preço dele ontem Hoje tá 9k O Fernandinho O Fernandinho O Fernandinho mítico, mano Esse Fernandinho é muito bom, rapaziada É, ele chegou a bater 11,750 E hoje Por 15k você consegue vender esse cara, velho O Romagnoli aqui 6,400 O Calerron A mesma coisa que ontem O Cancelo acho que valorizou um pouquinho E o Grimaldo praticamente a mesma coisa Atenção, essa carta do Fernandinho Vem se mostrando insana O que eu tô achando estranho É o DeVridge não ter subido junto, né O Fernandinho subiu É, o Felipe também não subiu tanto Mas o Fernandinho tem se mostrado aí Um verdadeiro mito do Trade, mano Muito boa Essa carta do Fernandinho Chegamos aqui, rapaziada E deixa eu mostrar uma coisa pra você Olha só A Hermoso 2.700 coins Beleza? Beleza Eu tava trocando ideia aqui Com um brother lá do nosso grupo Que é o Dodô Também conhecido como Salvador Mastra E aí a gente trocou essa ideia aqui, ó Ele me mostrou ali alguns investimentos Que ele tinha feito Então comprou em Hermoso Por 1.200 coins É, Nacho Por 950 coins Ah, e quanto que ele investiu? Quanto que ele Quanto que ele investiu? Mais de 1 milhão nessas cartas Deve ter 1 milhão e meio Investido nessas cartas E aí, tipo É só você fazer a conta, irmão Comprou por 1.200 Pode vender por 2.700 Caralho, mano É um lucro muito, muito bom Em cima disso daí, tá? O KipB deu uma boa valorizada Ontem ele tava, acho que por 3.800, né? Valorizou aí 1.000 coins O Rawalbiol é aquele fenômeno desgraçado Que ninguém consegue explicar Essa desgraça Se você sabe explicar Me fala, pelo amor de Deus Tava 5, acho que 5.600, né? Subiu um pouquinho ali O Magiri De 3.500 Deu uma subidinha também Tá? 4 É, o Rudiger Tava 3 3.100, 3.400 O Zuma 1.800 Passou pra 2.200 O Kondê 2.700 Agora o Boateng Baixou pra 3, né? Vocês viram lá que eu vendi Boateng Por 3 Por 3.700 O Bartra 1.600 Gabriel Paulista 3.100 Então assim, se eu quiser vender o Gabriel Paulista agora Ai, cara, e eu tô muito tentado a isso Pra ter o meu caixa líquido ali É uma possibilidade também É o Nacho aí 2.100 coins Qual que é a dica pra você agora? Provavelmente se você é um cara inteligente Você investiu antes E vendeu hoje Correto? Show de bola Vendeu, lucrou, lucrou Beleza O que que você faz agora? O que que eu aconselho você fazer agora? Mano Só trade massivo Só trade massivo Tenta snipar pegando por um preço mais barato Então você sabe ali Que o Gabriel Paulista Tá passando por 3.100 Compra por 2.500 Tenta pegar no lance Tenta pegar no sniper Mas não faça investimento massivo Por exemplo Em Gabriel Paulista Em Boateng Em Nátio Em Hermoso Por que, rapaziada? É A chance de subir amanhã É grande Porém A minha responsabilidade com você Ela é maior ainda E eu não gostaria que você tomasse um tombo Então, por exemplo Se não vier nenhum DME amanhã Imagina esse Hermoso aqui Batendo 2.500 coins 2.300 Agora imagina Na quinta-feira Essa carta do Hermoso Na parte da manhã Se não vier nenhum DME Pra valorizar eles amanhã Cara A tendência É que na quinta-feira O preço despenque Caia muito E aí vai abrir Uma janela Pra investimento Uma janela Pra investimento E consequentemente Uma janela De prejuízo Pra quem vai investir De hoje Pra amanhã Então Não Eu não aconselho Mas Lázaro Pode subir pra caralho Amanhã o Hermoso Pode bater 5K Pode Não é garantido Não é tendência Então assim Não Tendência talvez Até seja Por causa De tudo Que eu falei Aqui Mas é uma Responsa Muito grande Se eu fosse você Eu não apostaria As minhas coins Eu deixaria Passar dia Amanhã Pra depois E Esperaria a janela Na premiação De quinta-feira Beleza É isso Rapaziada Caso você tenha Alguma dúvida Deixa o seu comentário Comenta lá No grupo Dos ricos Do FIFA A gente vai trocando Uma ideia Lá Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau.